A votação do projeto de lei das fake news foi adiada depois que o relator do projeto pediu mais tempo pra chegar a um texto de consenso entre os deputados. Vou falar com o Yuri Ascar porque ele traz detalhes pra gente aqui. Ele vai dizer qual foi o ponto que fez o processo parar e seguir adiante, hein, Yuri? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A principal questão é bem simples. Faltou o voto. Se o projeto que regulamenta as big techs, as donas das plataformas das redes sociais para evitar discursos de ódio, a propagação também de fake news e outras desinformações, se ele tivesse ido a plenário ontem, esse projeto teria perdido. A votação, né, seria contrária à aprovação do projeto. Por isso, houve esse recuo do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é o relator, e o argumento que ele usou não foi de que ia ser derrotado no plenário, não. Foi de que foram muitas sugestões e todas as contribuições apresentadas pelos deputados vão ser avaliadas, incorporadas no texto do relator. Então, a gente tem aí uma previsão de uma votação de um texto diferente do que foi apresentado até o momento, somente daqui a umas duas ou três semanas, depois de um grande acordo. Nós tivemos parte dos deputados preocupados com como seria essa fiscalização, a quem seria a responsabilidade de atuar, de multar as empresas. Nós tivemos uma reação forte dessas multinacionais da informação, as chamadas big techs, que fizeram uma mobilização, inclusive nos próprios portais, criticando esse texto. Então, a hora agora é de baixar a poeira e tentar fazer, sim, essa regulamentação que o parlamento e a sociedade consideram necessária, mas aproveitando, melhorando o texto, deixando mais claro a responsabilidade de cada um e buscando um consenso, ou pelo menos a maior parte dos votos dos deputados, para que o projeto possa ser aprovado no plenário da Câmara e seguir para o Senado Federal. Essa discussão já vem no Congresso Nacional desde o governo Bolsonaro. O projeto ficou parado, esquecido, e depois de ameaças de violência nas escolas de todo o Brasil, aí sim você teve uma mobilização maior para a aprovação desse texto. Que texto que precisa ser aprovado é que ainda não há uma definição, um acordo na Câmara nesse momento, e por isso a votação foi adiada. Neila. Neila. Neila.